Tá joia, Gabriel. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Bom dia, pessoal, todo mundo que tá aí agora de manhãzinha assistindo aqui com a gente. Mais uma vez eu agradeço o convite de todo o time da Unifesp e da Neuronco, em especial o Gabriel, o doutor Adrialdo. E hoje a gente vai falar um pouco de tumores pediátricos do sistema nervoso central, com foco no encéfalo, não tanto na medula, mas no encéfalo, e tentar correlacionar o aspecto de imagem com o seu fenótipo e o genótipo, principalmente agora com a tendência atual das publicações de falarem da parte genética e molecular. Tá bom? Talvez vocês se perguntem qual o papel ou apegado do neuroradiologista nesse assunto, né? Vejam, aqui na plateia, que tá assistindo aqui com a gente online, que depois vai assistir a aula gravada, podem ter certeza que vários de vocês sabem muito mais desse assunto do que eu. Tem vários neurooncologistas aqui na plateia, alguns neurooncologistas pediátricos. Então, olha a sinuca de bico que eu tô. Eu vou falar de um assunto que vocês, com certeza, sabem muito mais do que. mas a ideia aqui da minha participação, eu vou tentar compartilhar com vocês algumas das... de como eu encaro isso que tá acontecendo atualmente, da tendência de ser tudo genética e molecular, como o neuroradiologista, através dos exames de imagem, principalmente a ressonância, consegue agregar nessa interpretação multidisciplinar que tem que ser feita atualmente, e algumas das angústias e limitações que a gente tem em relação a esse assunto. Talvez, quando você começa a estudar tumor, eu brinco com os meninos que se tem uma coisa que não lê o livro, é o tumor. Então, quando a gente pega um livro pra estudar tumor ou os artigos que saem, a gente faz o caminho contrário. A gente já parte do princípio que ele tá categorizado, bonitinho, em boxes, né? Esse é assim, esse é assim, esse é assado. E quando a gente tá diante de um exame que a gente vai laudar o tumor, o caminho é o oposto. Ou seja, eu tô diante de um exame em que eu tenho que, apesar de conhecer as classificações, saber mais ou menos qual caminho interpretar, eu tenho que, como imaginologista, como radiologista, eu tenho que ser um observador desapegado. Eu tenho que me atentar àquilo que a imagem tá me mostrando nas sequências básicas básicas e avançadas. E a partir daí, montar o quebra-cabeça e passar essa informação pra frente pro neuropatologista, pro neurooncologista, e aí vai. Então eu vou compartilhar com vocês esse cenário, tá bom? Na visão do neuroradiologista. Combinado? Vocês fiquem à vontade pra me interromper, pra discutir, pra ser uma coisa bem informal mesmo e interativa, tá? Então sempre agradeço as pessoas que me ajudam. A gente não faz nada sozinho e muita gente ajuda a gente o tempo inteiro. Agradeço aqui em especial o Vitor, que me cedeu o material, o Luiz Felipe também, a Diva, o Tomás, do Agacor, e a doutora Nájula, sempre extremamente querida comigo e atenciosa e me ajuda bastante nas dúvidas. Sem contar todo o nosso time de fellows e staffs lá da BP. e são sensacionais. Sem eles, a metade do trabalho aqui não seria feita. Essa é o que eu não quero que vocês saiam da aula com essa impressão. De que a gente colocou um monte de informação, de conhecimento na cabeça, foi jogando informação, informação, porque se assim for, no final da aula não vai ficar memorizado, não vai ficar nenhum aprendizado. De novo, é uma aula prática pra eu mostrar pra vocês como eu enxergo tudo isso. A parte muito densa de teoria, vocês não precisam de mim. Vocês vão na literatura e consultam. Então, eu vou passar a parte prática de como a gente tem enxergado essa situação. Quando a gente vai laudar um exame de tumor, primeiro, a gente não sabe que aquilo é um tumor. E realmente, pode não ser. A gente tem várias situações que simulam um tumor. Então, eu vou deixar aqui, nesse início, os três primeiros passos que eu acho são importantes pra gente errar menos, cair menos do cavalo quando a gente está interpretando isso. Esse é o primeiro passo. Vamos lá, com esse exemplo aqui. Um paciente feminino, jovem, com cefaleia e paralisia do sexto e sétimo nervos cranianos à esquerda há um ano. Tem essa lesão expansiva no tronco, principalmente no aspecto posterior da ponte, do bubo, com extensão ao quarto ventrículo, discretamente hiperatenuante na tomografia. No T2, o sinal é intermediário. Tem uma certa restrição à difusão, mas não muito, mais um pouquinho aqui na borda posterior. No T1, tem bastante hipersinal e no gradiente tem uma área mais pretinha, decantada aqui embaixo. Aqui são as sequências flare em cima e T2 embaixo, mostrando que há uma lesão intraaxial do tronco que cresceu posteriormente em situação exofítica por quarto ventrículo e aqui no T2, novamente mostrando a lesão. Aqui o T1, pré-contraste, a lesão já é espontaneamente hiperintensa e quando eu faço a subtração não tem real, se eu talvez um discreto real, se eu aqui parietal posterior. Então, à primeira vista, a gente pode achar que isso é um tumor. Na verdade, trata-se de um cisto neuroectodérmico do tipo epidermoide. É um white epidermoide do tronco, primariamente intraaxial. Então, cuidado com lesões que às vezes parecem tumor, mas não é. Isso pode parecer um negócio bobo, mas não é, pessoal. Às vezes, diferenciar o que é tumor verdadeiro do que não é, não é tão fácil assim. Esse é um exemplo disso, tem vários semelhantes na literatura, como vocês podem ver aqui nos artigos. Esse é um outro paciente feminino de um ano com estrabismo convergente à direita, nistagmo e alteração da marcha. Uma lesão também bem volumosa, expansiva, de contornos irregulares, com marcado hipossinal na sequência SWI, lembrando um conteúdo hemático, e barro calcificação. No T2, é uma lesão com sinal heterogêneo, tendendo a ter um sinal um pouco mais alto em T2, com essas áreas que parecem grumos, né? Depois vocês vão ver qual que é a nossa interpretação disso aqui. E aqui, no pós-contraste, uma lesão lobulada, também com realce heterogêneo, 15 meses depois do tratamento medicamentoso com propanolol, a lesão tem uma reversão bastante importante das suas dimensões. Ficou aqui uma área de realce, talvez uma DVA associada, que é um cavernoma gigante do tronco cerebral. Então, uma outra situação que às vezes a gente pode confundir com o tumor, lembrar que essas lesões vasculares na criança, por conta da alteração do VEGF, elas tendem a responder muito importante ao tratamento medicamentoso com propanolol. Então, vale a pena, às vezes, a gente pensar nisso e tentar esse tratamento antes da cirurgia, principalmente aqui porque é uma área bastante difícil de ressecção satisfatória. Então, esse é o primeiro passo, diferenciar o que é tumor do que não é. Muitas vezes não é fácil, a gente tem que lançar a mão das técnicas básicas, às vezes as avançadas nos ajudam, o exame de controle sempre é bem-vindo, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu queria deixar para vocês. O segundo passo é a gente deixar passar, nos livrar desses conceitos errados que a gente pode ter ou tender a ter no início quando a gente está começando a estudar tumor. É achar que tamanho é documento, é achar que o realce ou a alteração da permeabilidade capilar me ajudam a graduar grau, a estreitar origens histológicas, perfusão, se é quente ou frio e a espectro. Quando a gente está estudando tumor pediátrico, sem querer, a gente carrega vários conceitos do que a gente já sabe ou tem aprendido mais com os tumores do adulto, porque a gente vê muito mais tumor de adulto, pelo menos na experiência que nós temos, do que tumores pediátricos, a não ser que você trabalhe num centro que só drene esse tipo de exame. Mas, via geral, os neuroradiologistas têm mais experiência com tumor de adulto do que pediátrico. Em tumores pediátricos, muitas vezes, a perfusão e a espectro, elas podem não nos ajudar a estreitar o diferencial ou a falar grau histológico e mais, podem, às vezes, nos confundir. Então, eu sempre falo isso também para os residentes, para os fellows, a interpretação que a gente vai fazer dos tumores, ela é, via de regra, nas técnicas básicas, T1, T2, difusão, e aí vai. As técnicas avançadas ou, se elas não nos ajudam, elas não podem, não devem nos atrapalhar nesse raciocínio, senão a gente erra. Um exemplo bem tranquilo, astrostoma pilocítico. Pode realçar heterogêneo, pode ter perfusão quente, pode ter espectro com colina lá nas nuvens. Se eu for me deixar levar por esses achados, eu vou tender a achar que o tumor é de alto grau. Então, muito cuidado com esses quatro itens que eu coloquei aqui ao interpretar tumores em criança. Esse é o terceiro passo que eu acho muito importante também e talvez aqui em São Paulo, nos grandes centros, isso seja mais fácil, porque a gente vive numa bolha de conhecimento, de técnicas mais atualizadas, de profissionais inseridos em grandes centros. mas vocês imaginem como esse cenário funciona no Brasil como um todo. Muitas vezes não tem neuroradiologista, não tem neuropatologista ou quando tem eles não se conversam, entendem o que isso pode acarretar? Não tem como um não se conhecer, um não trocar figurinha com o outro e a análise ela ser multidisciplinar. muitas vezes fica naquela coisa do neuroradiologista querer acertar muito o diagnóstico final etiológico. Eu não vejo dessa forma, eu não acho que na maioria dos casos é nossa função acertar o diagnóstico final e ao longo da aula vocês vão ver que isso é simplesmente quase que impossível. Mas eu não vejo como um time separado, igual está aqui com um xizinho. O time ele tem que ser unido. Então, o neuroradiologista ele tem que unir o que ele viu porque aqui a gente tem o neuroradiologista ele tem uma visão panorâmica do que ele está vendo, só que é de longe. Ao contrário do neuropatologista que ele tem uma visão extremamente em zoom com celularidade, com painel imuno estoquímico, com muito mais detalhamento, só que muitas vezes é uma visão de uma pequena parte do tumor que foi amostrado naquela biópsia. Então, percebem que os dois profissionais eles têm visões diferentes da mesma coisa e eles têm que se integrar, eles têm que conversar entre si e gerar um laudo conjunto. Então, tem que ser um time de amigo mesmo, não tem conversa aqui. Se não for assim, o diagnóstico ele vai sair errado. Quantas vezes vocês já viram revisão de lâmina que mudou totalmente a conduta, mudou prognóstico? Então, isso é muito comum na prática. E aí, vocês podem perguntar, que é o que eu me perguntei quando eu comecei a preparar a aula, como é que a gente vai estudar isso? Por idade, por localização ou compartimento? como é que os tumores se comportam na sequência de fusão? Essa é uma sequência simples que ajuda muito a gente a estreitar grandes grupos de diagnósticos diferenciais ou por padrões. Eu vou explicar mais pra frente o que eu quero dizer com padrões e lesões que eu chamei de lesões estranhas. Tá bom? Tem muita coisa na literatura de qualidade. Eu até, quando a gente estava conversando, eu e o Gabriel, falei, Gabriel, marca logo a aula porque senão eu não vou acabar a apresentação. Você fica lendo os artigos, lendo, lendo e tem muita coisa. Passar duas semanas tem que mudar tudo. Exato, senão fica desatualizado, né, Gabriel? Exatamente. Então, eu tentei pegar essa literatura mais importante, mais atualizada e resumir aqui pra vocês de uma forma prática. A gente tem a classificação última da OMS de 2016. Tem essa, tem essa, esse material da Lara Brandão também, que é uma revisão bem geral de tumores pediátricos de 2017. Muito legal também pra vocês verem isso. E a tendência agora das sugestões do Simpect Now Update 6 que tá saindo agora e a gente vai falar tudo relacionado a essa literatura então que eu trouxe. Como é que é o panorama atual e por que que isso se desenhou? Por muitos anos, né, a gente a gente classificava os tumores de acordo com a linhagem celular, por fenótipos de imagem e histológicos e isso começou a não ser satisfatório uma vez que pacientes com tumores semelhantes tinham prognósticos muito diferentes. Então, não bastava mais a gente classificar os tumores ou por imagem ou só por histopatologia. A gente tinha que avançar a mais no sentido de detectar alterações mais específicas de cada um. então vem a linha genética molecular pra quê? Pra que a gente possa exercer cada vez mais o que a gente chama e conhece de medicina de precisão com tratamentos individualizados e terapia-alvo a depender de qual mutação qual alteração genética aquele tumor apresentou. Então, nessa linha de raciocínio até 2016 é o que a gente já conversou que era principalmente o fenótipo histopatológico e as linhagens tumorais e a tendência agora é a gente além disso, claro, a gente envolver também um perfil genômico, genético e entender as vias moleculares da tumorigênese. E a partir daí a gente tem um intercâmbio entre o fenótipo radiológico e a radiogenômica. E aí, pessoal, é uma coisa extremamente difícil porque vários fenótipos de imagens semelhantes podem ser causados por genes diferentes e vários genes iguais ou semelhantes podem causar fenótipos de imagem diferente. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender para entender para ter noção da complexidade que é essa análise e por que é muitas vezes difícil para o radiologista chegar num diagnóstico final e vocês vão ver que na maioria dos casos não é possível. porque tem sobreposição entre o fenótipo radiológico e a radiogenômica. Por isso, a análise tem que ser integrada de novo do radiologista e do patologista. Só para a gente reforçar alguns conceitos que a OMS trouxe em 2016 em relação a adicionar novas categorias como o glioma difuso da linha média principalmente com a mutação das estonas a gente vai ver mais para frente os tumores embrionários com rosetas de múltiplas camadas com alteração do C19 e MC o ependimoma rela positivo quando o tumor é supratentorial e o tumor glenonal leptomenígio difuso que antigamente a gente chamava de oligodendrogliomatose. Além disso, deleção de algumas formas em entidades como o padrão glenomatose cérebre mais o tipo de crescimento entre aspas do tipo glenomatose isso a gente pode continuar descrevendo que é quando pega mais do que dois ou três lobos cerebrais a deleção também dos subtipos protoplásico e fibrilar protoplásico inclusive é o que a gente descrevia antigamente quando via o sinal T2 mismatch flare hoje a nossa interpretação é uma mutação do IDH com P19Q não codeletado também a deleção da variante celular do ependimoma abolia o nome pinete e algumas coisas ainda que a gente vai falar muito sobre meduloblastoma e outros tumores embrionados eu fiz questão de colocar essas tabelas para não para ninguém ficar doido aqui ou memorizar nada disso é para vocês terem ideia de como é complexo tudo isso que a gente está falando olha a tendência atual que a gente tem por exemplo de geneticamente definir os tumores vejam a sopa de letrinhas que é cada gene cada mutação cada alteração e a gente na verdade tem que tentar entender tudo isso no contexto correlacionando idade compartimento subtipo histológico e aí poder estreitar as principais mutações correlacionadas então aqui vocês veem várias delas aqui nesses dois outros quadrinhos também várias mutações e qual a importância da gente tentar definir caracterizar essas mutações diferentes para que cada vez mais a gente tenha drogas específicas agindo como terapia alvo e podendo ter a possibilidade então de melhorar o prognóstico dos pacientes por exemplo vocês acham que olhem esses dois casos do lado esquerdo é um diagnóstico do lado direito o seio D é outro por imagem são muito parecidos lesões ovaladas com hipersinal em T2 ocupando o quarto ventrículo concordam que é difícil a gente acertar um diagnóstico aqui poderia ser sempre quando a gente vê tumor pediátrico na fossa posterior a gente tem aquele acrônimo mãe que é o meduloblastoma astrostoma pilocídico ependimoma aqui a gente precisaria da sequência de fusão para estreitar mais mas só por aqui por exemplo seria difícil saber o que é meduloblastoma do que é ependimoma às vezes ambos podem exibir um componente plástico aqui talvez um pouquinho mais então muitas vezes por imagem é difícil essa diferença vocês tem que sair da aula entendendo isso às vezes a dificuldade que o radiologista tem de fazer diagnóstico muito preciso e aí eu reforço a tecla várias vezes eu vou falar isso durante a aula a gente tem que acertar os principais grupos estreitar alguns diferenciais mas muitas vezes a imagem se parece entre um tumor e outro tá bom talvez ao invés da gente acertar muito certinho qual que é o diagnóstico final não seria mais inteligente a gente ter essa ideia de distribuição de tumores por exemplo na fossa posterior eu sabia que quando eu vi um tumor na ponte principalmente na base pontina ele deve ser de alto grau ao contrário de quando eu vi um tumor no aspecto mais posterior no mesencefalo ponte bulbo placa quadrigeminal tende a ser um tumor de mais baixo grau ou um tumor que ocupa o quarto ventrículo em geral ele é um meduloblastoma ou um ependimoma tumores no cerebelo mais anterior podem ser um baixo grau um pilocídico um ganglionma mas também a gente tem que lembrar dos outros e aí vai ou seja não seria mais interessante a gente entender por compartimento e por grandes grupos e aí sim juntar a idade com o que eu estou vendo na imagem e poder ir estreitando o diferencial eu acho que talvez seja seja um caminho que a gente deve seguir então tentando dividir em grandes grupos uma abordagem inicial entre tumores de baixo e alto grau esses são artigos que falam um deles só de baixo grau e o outro só de alto grau por exemplo as lesões de baixo grau seriam uma doença de via única já que a maioria está relacionada a via RAS MAPK dentre esse grande grupo a mutação do Kia 1549 com a fusão B-RAF muito associada ao astrostoma pilocítico e o B-RAF V600Z ao ganglioma a gente tem vários outros aqui deem uma olhada como eu tentei simplificar o máximo aqui a tabelinha mas olhem como isso é complicado olha quantos eventos moleculares a gente pode ter no astrostoma pilocítico no 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 difuso no óleo no ganglia e vai então vejo que é uma infinidade de de genes e alterações moleculares e da mesma forma quando a gente pensa em tumores de alto grau a gente tem ouvido e estudado muito em relação às estonas a gente tem vários outros também o IDH que é um que a gente um grande divisor de águas que a gente conhece dos tumores do adulto na criança faz não mais do que 5% dessa classificação então a gente tem que aprender a estudar esses tumores pediátricos de uma maneira bem diferente ao que a gente conhece do adulto e essas figuras elas são bastante ilustrativas no sentido de aqui a gente está exemplificando essa via comum do MAPK e a gente tem várias subdivisões dessa via comum o que a 1549 B-RAF outros B-RAF VGFR o crescimento do receptor de fibroblastos NTRK enfim vários outros o que a gente tem que ter ideia que essa é uma via inicial comum mas com várias subdivisões e a mais comum delas essa que vocês estão vendo aqui em azulzinho que é o QIA 1549 B-RAF que é o que a gente falou por exemplo que está muito associado ao astrostoma pilocítico então a gente pode tentar pegar essas mutações mais comuns e nessa figura 3 aqui que a gente está mostrando para vocês dividi-las em análise por compartimento ou análise histológica por exemplo eu estou diante de um vamos fazer o contrário como se a gente estivesse laudando o exame eu estou diante de um tumor de fossa posterior então eu venho aqui que é esse azulzinho mais claro em geral qual que é a mutação associada é o QIA 1549 com a fusão B-RAF ou um tumor hemisférico cerebral vou pensar no B-RAF V600Z e aí vai compreendem? então de acordo com o compartimento eu tenho que ter ideia das mutações mais comuns e aí quando eu for fazer o painel de pesquisa genética molecular elas estarem contempladas nessa pesquisa ou não eu posso correlacionar de uma outra forma eu já tenho análise histológica do tumor e eu vou implicar as alterações genéticas moleculares mais comuns então eu já sei com astrostoma pilocítico eu vou pensar no QIA 1549 B-RAF ou um ganglio glioma B-RAF V600Z de NET alguns FG receptor de fibroblastos e aí vai então eu queria que vocês começassem a pensar abrir a cabeça nesse sentido de que não tem como com um tumor só eu chegar num gene mais comum ou de novo num gene mais comum eu chegar num tumor só a gente tem painéis a gente tem genes mais comuns de acordo com cada compartimento e de acordo com cada histologia e é isso que a gente tem que começar a fazer com os nossos pacientes por exemplo vamos transpor isso pra outra área eu tô com uma leucodistrofia que não saiu diagnóstico clínico não saiu por imagem o que a gente vai solicitar a gente vai solicitar o painel das leucodistrofias que vão englobar aquelas mutações mais comuns então vamos transpor isso pro tumor tem que caminhar nesse mesmo sentido idade compartimento aspecto de imagem e análise histológica eu tenho tudo isso na mão e a partir daí vamos tentar descobrir entender as mutações mais comuns pra que a gente diante delas possa fazer as terapias alvo e fazer uma medicina mais personalizada esse é um outro caminho de entendimento também em relação aos tumores de baixo grau principalmente dividindo entre os tumores da linha média e os tumores hemicéricos linha média a gente entende por tálamo por tronco cerebral principalmente base da ponte medula espinhal principalmente na região cervical e cerebelo também a gente inclui aqui o verme cerebelar tudo isso a gente considera como linha média tá e aqui as mutações mais comuns e quando as hemisféricas de acordo com a análise histológica também eu tenho essas mutações mais comuns essa é uma maneira diferente da gente enxergar a mesma coisa que a gente conversou no slide anterior nessa linha de tumores de baixo grau por exemplo a gente tem uma entidade nova que vem sendo descrita que é o tumor polimórfico neuroepterial de baixo grau do jovem que ele é de novo ele está relacionado a essa via comum do MAPK é um tumor geralmente epileptogênico e ele se assemelha muito à histologia do oligodendroglioma com artefato aqui da fixação com a celuzinha ovo frito e ele também tem muita positividade imunomarcação para o CD34 em relação às alterações genéticas a gente pode ter o BRAF e o receptor de fibroblastos do tipo 2 e 3 então de acordo com a alteração histológica e imunostoquímica a gente tem esses aspectos vejam que por imagem eu não tenho nenhuma característica que os distingua dos outros tumores de baixo grau que a gente já conhece seja astrostoma pilocítico seja ganglioglioma seja um tumor glioneuronal papilar não tem como pessoal por imagem a gente dá esse diagnóstico no lausa a informação que a gente pode dar aqui é que é um tumor com impersonal entre 2 barra flare córtico subcortical no giro temporal inferior eu descrevo duas dimensões eu falo se tem calcificação ou não em geral calcificação elas são mais encontradas em tumores de baixo grau pode realçar ou não isso também não me ajuda a diferenciar então vejam a dificuldade que a gente tem hoje em dia de dar esses diagnósticos imagina a gente radiologista laudando esse caso jamais vocês vão ver a gente escrever tumor polimórfico neurobiterial de baixo grau do jovem não é por imagem que sai isso tá mas eu vou dar todos todas as minhas informações todos os subsídios de que ao interpretar esse caso eu tender a direcioná-lo para um tumor de baixo grau e aí quando o patologista for laudá-lo eu já tenho isso em mente e aí montando o quebra-cabeça dele junto com o que o radiologista viu entendem a dinâmica eu acho que ela tem que ser simplificada nesse sentido senão a gente fica muito achando que a gente tem que acertar o diagnóstico histológico e não é por aí tá um pouquinho aqui rápido de tumores de alto grau lembrar que eles são até 30% dos tumores pediátricos do sistema nervoso central na criança eles são de alto grau o prognóstico é muito ruim e tem uma faixa etária pediátrica em que o comportamento supratentorial tem mais lesões do que o tronco que é essa faixa etária bem pequenininha das criancinhas menores do que um ano tá bom e aqui eu fiz a questão aqui de transcrever essa parte do artigo em que ele fala justamente isso não há nenhum critério de imagem que permita a diferenciação entre os subtipos de tumores de alto grau não tem como pessoal mas a gente de novo de acordo com a idade compartimento aspecto de imagem a gente pode tentar estreitar tá e aí é uma outra maneira também legal de a gente entender os vários subtipos de mutações que a gente tem de alterações genéticas nesses tumores hemisféricos né de acordo com cada idade então na infância mais precoce a mutação do NTRK com prognóstico ruim a hipermutação que a gente pode ter em alguns GBMs também com prognóstico ruim o BRAF V600E que a gente falou por exemplo nos gangliomas a gente pode ter também nos chantras do estômago pleomórficos um outro subtipo de estona que é essa quando a gente pega tumores subretentoriais de complexidade que é o G34RV que é um prognóstico não tão ruim em relação às outras estonas que a gente vai ver depois de linha média e o IDH mutado que a gente tem conhecimento mais do adulto em que crianças mais avançadas e adultos jovens também pode acontecer em relação ao IDH ser mutado ou selvagem eu também transcrevi essa parte do artigo que é em relação a essa entidade nova do glioblastoma que é o glioblastoma hipermutante em que ele pode ter alterações da linhagem germinativa do reparo do DNA desses genes que vocês estão vendo aqui e pode ter outros cânceres sistêmicos em outros locais e dentro dos GBMs é aquele que tem talvez as maiores mutações relacionadas ao câncer é essa do glioblastoma hipermutado de acordo com essas alterações da linhagem germinativa que vocês estão vendo aqui Léo deixa eu até fazer um adendo ao seu slide prévio que eu acho que é interessante por causa da ASCO agora principalmente acho que a deficiência bialélica de Mismet Repair tenha sido talvez um dos trabalhos mais impressionantes de resposta à imunoterapia contra checkpoints imunes justamente por ser talvez um dos tumores com maior quantidade de mutação genética acumulada eles têm uma dificuldade muito grande de induzir a pupitose celular aquele defeito genético vai continuando divisão por divisão celular mas parece que infelizmente o fenótipo hipermutante nos gliomas difusos de alto grau talvez não ainda seja preditor de resposta à imunoterapia infelizmente alguns resultados são difíceis e pelo menos em adultos os gliomas de baixo grau quando tratados com temosolomida quando indicado habitualmente isso já é um consenso uma coisa feita homogeneamente em vários centros parece que uma parte deles pode ser induzida a criar uma hipermutação fenótipo permutante a temosolomida quando utilizada em tumores que são muito sensíveis à droga como por exemplo os que tem a metilação do promotor do MGMT pode induzir alterações no sistema de mismatch repair então isso é como se fosse o próprio tratamento gerando uma complicação futura que é uma dificuldade o próprio tratamento gera uma resistência ao tratamento e parece que esses tumores evoluem com prognóstico um pouco pior isso é uma coisa um pouquinho assustadora mas uma coisa que foi levantada agora na ASCO 2020 eu achei interessante até incluir mas esses pacientes com deficiência bialérica de mismatch repair eles tem uma resposta em monoterapia fantástica eu pessoalmente não trato paciente neurooncopediátrico eu não faço neurooncopediatria mas os trabalhos que eu acabei levantando lendo a gente viu respostas muito bonitas em imagem a longo prazo eu vi que a doutora Najla está acompanhando também uma honra ter a senhora aqui com a gente doutora Najla se a senhora quiser comentar alguma coisa por favor fique à vontade obrigado Gabriel eu acho que não tenho nada acrescentado do que você já disse Gabriel realmente quando tem essa mutação germinativa não é? o índice de resposta a esses imunos checkpoints é bastante importante não é? a gente precisa ir atrás porque não é uma coisa frequente a gente quer que todos os nossos pacientes terminam tendo mas não é uma coisa frequente mas é isso aí tem graças descritos maravilhosos é um sonho você ter um GBM e fazer imuno checkpoint e de repente desaparecer a lesão mas é isso aí obrigado doutora Najla fica à vontade também não deixar a gente falar muita bobagem aqui viu doutora? eu tô adorando tô adorando sua aula eu adoro adoro olha o neurooncologista que não gosta de neuroradiologia ah não dá eu adoro neuroradiologia obrigado doutora sempre obrigado coisa rápida pra gente aqui em relação aos tumores congênitos aqueles tumores em que o paciente já nasce com ele ou então que surgiram até cerca de 3 meses de idade a gente tem que ter noção de que esse subgrupo de tumores ele é outro do que o que a gente tá falando aqui então por exemplo na ressonância fetal já tem essa lesão volumosa crânio facial que eu penso no teratoma principalmente se eu conseguir detectar componente de calcificação em gordura ou um tumor aqui na na região do forame morro junto ao ao suco caldo talâmico com hipocinal em T2 né que faz parte do complexo esclerose tuberosa com astrostoma subependimais de células gigantes né lembrar que essas lesões elas podem ser bastante volumosas e a resposta ao Everolimus que atua nessa via emitor é bastante impressionante o tempo que eu rodei um pouco no graque eu tive a oportunidade de ver alguns desses casos em que se o radiologista que estivesse laudando não me falasse o contexto eu não veria nenhuma alteração na região do forame morro ou do suco caldo talâmico que geralmente a resposta é bem impressionante é bem legal mesmo vamos falar aqui um pouco de tumores embrionários vejam a tabelinha do lado direito em azul a gama que a gente tem de tumores embrionários a gente vai falar um pouquinho sobre eles eu fiz questão também de colocar esse quadrinho em laranja porque de novo por imagem é indistinguível tá quando eu vou pensar em tumores embrionários em geral são lesões que tendem a crescer muito grandes crescem rápido lesões infiltrativas o realce heterogêneo o sinal ele é intermediário ou baixo em T2 e restrição à difusão por que que tá em maiúsculo restrição à difusão porque das sequências que a gente faz em neuroimagem e aí eu incluo inclusive as técnicas avançadas é a mais importante não tem como a gente pensar na ressonância num tumor embrionário se esse tumor não restringir a difusão tá vejam a importância que é dessa dessa sequência então aqui é um exemplo de um paciente masculino de 3 meses com essa lesão bem grande expansiva infiltrativa frontal direita comprometendo o córtex substância branca profundidade cerebral com realce heterogêneo e vejam o sinal da lesão em T2 ele é intermediário ou baixo tá isso é uma característica que ajuda bastante além da sequência de difusão que se a gente tivesse mostrado aqui com certeza também restringiria tá esse é um caso do tumor embrionário com rosetas de múltiplas camadas em que eu posso tentar caracterizar a amplificação do C19 MC ou não e aí por imagem a gente não tem como diferenciar um do outro tá bom é um outro que a gente fala bastante é o tumor teratóide rabidoide atípico e que por imagem também é o que a gente acabou de falar são lesões grandes heterogêneas muita restrição à difusão realce heterogêneo e o marco dele é a mutação da lesão do genes mark B1 ou alteração no braço longo do cromossomo 22 com perda da expressão nuclear da proteína INE1 tá bom aqui demonstrado principalmente para vocês aqui tem outros marcadores imunohistoquímicos mas principalmente o que marca o teratóide rabidoide atípico é a perda do INE1 tá bom meduloblastomas meduloblastomas talvez seja um grande grupo assim de tumores em que a gente começou a entender melhor essa diferença entre uma classificação histológica e uma classificação genético-molecular aqui vocês tem toda a linha do tempo do entendimento dos meduloblastomas a partir dos anos 2000 a gente começou a entender as vias do Sonic Redhod e do Inglas e aí então todo esse conhecimento ele foi surgindo e se solidificando porque a classificação histológica em clássico desmoplásico anaplásico ou extensa no lutaridade ela não mais servia para tratar e acompanhar esses pacientes em relação às drogas e ao prognóstico já que muitas vezes um tumor semelhante na histologia respondia de maneira tão diferente então daí o surgimento da classificação que a gente conhece do Inglas do Sonic Redhog do grupo 3 e do grupo 4 esses dois primeiros que tem os nomes que a gente conhece tem um certo grau de predisposição oncogênica genética então o Inglas quando tem mutações do APC pode se encontrar em pacientes com síndrome de Turcô o Sonic Redhog com mutações linhagem germinativa da mesma forma no síndrome de Gorlán sulfo TP53 na síndrome de Lifraumene e aí vai isso tudo é muito importante da gente conhecer porque eu entendo acho muito difícil a situação que às vezes os neurocologistas neuropediátricos tem que decidir em relação ao tratamento desses tumores que muitas vezes incluem a radioterapia e como é que eu vou dosar isso num paciente que às vezes tem que irradiar todo o neuroeixo e já tem uma tendência a ter lesões genéticas oncológicas em outros sistemas então tudo isso é muito difícil e por isso a gente tem que ter esse entendimento para tentar manejar da melhor maneira possível o tratamento de caso a caso e todos os artigos que vocês vão pegar para ler isso em termos de radiologia como que eu vou classificar o inglês o Sonic Redhog o grupo 3 e 4 como é que eu vou tentar fazer isso por imagem será que é possível então o que vai me ajudar aqui né a topografia o real se a restrição se tem sangue ou não se tem cisto caloscação ah não eu gosto muito da perfusão vou fazer a perfusão T1 vou fazer a perfusão T2 vou fazer a espectro vejam pessoal tudo isso ajuda mas vejam muita literatura traz por exemplo a gente tentar caracterizar o pico de taurina aqui no tempo de eco curto olhem como é como a amplitude desse pico ela é pequena então por favor não esperem encontrar isso para pensar no medulo blastoma muitas vezes é um pico muito pequenininho que a gente confunde com a linha de base então tem isso na literatura mas na prática isso não ajuda o que que ajuda topografia e a gente vai falar delas em seguida realce e restrição o resto pessoal não vai ajudar a gente a diferenciar a diferenciar os grandes grupos tá bom? Léo posso interromper só um pouquinho? claro doutora esse pico de taurina o tamanho do pico tem a ver com o tipo de medulo blastoma? eu não sei te responder isso com precisão não Sueli mesmo porque eu não uso isso na prática sabe? não sei te falar se um subtipo tende a ter mais do que o outro não sei mas eu quis trazer porque isso tem na literatura e como se fosse algum negócio mágico assim que eu tenho que esperar encontrar isso e não é assim que funciona Sueli eu também não tenho conhecimento disso eu não lembro de ter lido pelo menos dos últimos trabalhos que envolvem relação terapêutica molecular classificação mas admito também que eu não vou me aprofundar nessa parte de espectro nos subtipos moleculares eu não sei se isso já é uma realidade doutor Adriado doutora Nájula não sei se vocês conhecem se realmente dá pra ser aplicado em outras situações moleculares quando eles falam disso eu não me lembro de eles dividirem em subgrupos não é um conhecimento como se fosse pra todo grupo de medulo blastoma agora qual subtipo tem mais ou menos eu confesso que eu não sei falar pra senhora mesmo eu nunca li nada referente a classificação dos quatro subgrupos não é em relação a taurina eu nunca li nada absolutamente nada talvez seja pertinente ao medulo blastoma como você falou e não a classificação de grupos e mesmo porque eu acho que pra gente tentar entender melhor os grupos isso aqui ajuda muito mais do que talvez a presença ou não da taurina porque é muito difícil valorizar ou interpretar isso aqui muitas vezes então a gente tem várias tabelinhas também nos artigos sempre falando principalmente desses quatro subgrupos a gente hoje em dia sabe que tem divisões dos subgrupos e subdivisões dos subgrupos e aí você começa a entrar numa onda que é muito difícil de você ir aplicando tudo isso na prática e sedimentando eu acho que se a gente tiver esse entendimento inicial desses quatro maiores já tá de bom tamanho pra gente começar a entender o aspecto embriológico e dos genes mais acometidos então a gente sabe por exemplo que o Sonic Red Rod é o mais comum geralmente numa localização mais lateral o Inglis ele tem uma localização na linha média ou paramediana eu vou falar depois tudo melhor isso aqui pra vocês e a gente tem o grupo 3 e 4 que ambos são de linha média o grupo 3 é o pior prognóstico com muita tendência a fazer meta leptomeníndia à distância e aqui um resuminho teórico também em relação aos quatro subgrupos que eu não vou me atentar aqui agora porque eu acho mais fácil de explicar por imagem então a gente tem que ter uma noção prática da embriologia do tronco da fossa posterior do quarto ventrículo pra entender de uma maneira aplicada que esse subgrupo o Inglis ele se origina do lábio rômbico inferior que é essa região que margeia o aspecto mais inferior aqui do quarto ventrículo forma essa porção mais baixa aqui do tronco e o Sonic Red Rod ele se origina do lábio rômbico superior e depois tá implicado na formação das células granulares do córtex cerebelar tá então aqui o lábio rômbico inferior e o lábio rômbico superior e esse entendimento básico pra gente ter uma entender porque que cada tumor se localiza em tal lugar né então o Inglis eu vou ver ele principalmente na linha média ou em situação paravermiana aqui junto ao vel medular inferior junto ao pedúnculo cerebral médio a cisterna do ângulo ponto cerebelar o Sonic Red Rod mais localizado na periferia dos hemisférios cerebelares por quê? porque ele se origina do lábio rômbico superior que vai formar a camada granular do cerebelo e o grupo 3 e 4 mais nessa região da linha média então aqui a gente tem só as imagens de cada subgrupo como é que a gente vai tentar predizer cada subtipo pela imagem dois critérios só por imagem localização e realce certo? então o inglês linha média ou paramediana cisterna do ângulo ponto cerebelar pedúnculos cerebelares médios Sonic Red Rod periferia dos hemisférios cerebelares grupo 3 e 4 linha média e o 4 é aquele que menos realça tá bom? então de acordo com os quatro de acordo com duas duas características de imagem a gente vai tentar predizer os quatro subtipos moleculares do medulo blastoma ah não entendi ainda tá confuso então vamos lá pra gente fixar bem esse é o Inglis tá? que é o que eu falei que se origina no lábio rômico inferior na linha média ou então em situação mais para mediana eu brinco que o Inglis é o tumor dos sonhos ele tinha o sonho de ser o Sonic Red Hog mas ele não tem asas ele é o Inglis então ele não consegue migrar muito para a lateralidade dos hemisférios cerebelares ele fica no meio do caminho tá? então esse macetinho desta ajuda vocês a memorizarem aonde que ele vai se localizar é o tumor dos sonhos que queria ser o Sonic Red Hog mas não tem asas então ele não consegue se afastar muito da linha média ele fica aqui no meio do caminho tá bom? o Sonic Red Hog então é no lábio rômico superior e aí essa essa estrutura biológica dá origem na camada granular do cerebelo aqui no córtex e veja o que acontece quando eu solto o Sonic Red Hog ele não para quieto na linha média ele tende a fugir ele vai lá para a lateralidade então para vocês memorizarem lembrar do desenho do Sonic ele tende a sair da linha média e ir lá para a lateralidade tá bom? grupo 3 e 4 por ser um grupo que não tem um nome muito específico ele vai ficar na linha média o grupo 3 ele é o pior prognóstico tem muita meta a distância e o grupo 4 além de não ter nome de ser o último da classificação não sobra realce para ele então já realçou o Sonic o Inglis o grupo 3 quando chega no 4 não tem realce mais o realce acabou então esse é um subgrupo que fica na linha média e quase não realça tá bom? então com essas brincadeirinhas espero ter ajudado vocês a memorizar um pouco isso que às vezes no começo fica difícil para a gente e qual a importância disso tudo que a gente está falando estratificar os pacientes qual tem melhor prognóstico pior prognóstico e eu posso fazer isso tanto em relação ao subtipo molecular ou a idade ou mutações específicas que cada subgrupo pode apresentar então aqui a mutação a amplificação do MIC do P53 essa outra do SUFO que estão implicados em outros riscos principalmente essas duas com um prognóstico bem pior e aqui o grupo 3 também com a amplificação do MIC principalmente e o grupo 4 que a gente fala sobretudo do cromossomo 10 e 19 e a depender dessas operações também se é alto ou baixo risco tudo bem até agora pessoal? vamos passar para o Zpn de momas tudo bem? alguma questão? podemos prosseguir? tudo bem Léo acho que dá pra passar vamos lá o Zpn de momas a gente também tem essas classificações de acordo com a metilação do DNA tem vários subtipos o que a gente tem que tentar memorizar a gente tem que fazer uma divisão entre os ependimomas supra-tentoriais sobretudo em relação a fusão do IAP1 ou o Hela que o prognóstico é muito pior mutações da fossa posterior subependimoma ou os ependimomas do tipo A e B do tipo A também o prognóstico é pior e os ependimomas medulares que eu não vou entrar muito no mérito nessa aula mas saber que os ependimomas a classificação é principalmente por compartimento supra ou infratentorial eu também trouxe aqui um gráfico da espectroscopia que alguns artigos falam mas a gente também não usa muito isso na prática que é o pico de Minositol aqui com 3.56 onde ele ressona aqui no pico da espectro e talvez uma coisa que ajude em alguns casos quando eu tenho dúvida se uma lesão na fossa posterior é um ependimoma ou meduloblastoma porque às vezes a imagem confunde às vezes o ependimoma também pode restringir é o fato de que como no ependimoma eu tenho muitos vasos fenestrados a linha de base na perfusão T2 ela volta menos que 50% a linha de base tá ela extravasa então esse padrão também é um dado a mais que eu posso lançar nas técnicas avançadas para ajudar a corroborar diagnóstico de ependimoma então esse é um caso supra-tentorial com a mutação rela uma lesão expansiva infiltrativa corte subcortical estendendo junto a parede ventricular região ependimária com realce com restrição e uma perfusão que não é muito quente vejam o ependimoma também quando ele é supra-tentorial ele tende a ser grande heterogêneo com sangramento ou calcificação e não é infrequente que ele restringe a difusão mas a gente de novo não consegue distinguir outros tumores embrionários dos ependimomas ou mesmo subclassificar os ependimomas por imagem esse é um caso de difusão rela positivo que como eu falei é um prognóstico muito ruim aqui com ressecção cirúrgica metástase no sítio cirúrgico e metástase à distância Léo deixa eu até fazer um adendo na parte do rela que eu acho que é interessante essa imagem é bem interessante a gente sempre discute no ambulatório que a gente tem que tomar cuidado com as imagens supratentoriais que lembram alto grau é óbvio que a gente vai sempre falar é uma imagem compatível com uma lesão de alto grau porém nós podemos ter surpresas histológicas como você bem falou e o apoio da neuroradiologia direciona muito isso o Rela Fusion e o IAP1 que fazem parte dessa classificação de ependimoma molecular supratentorial eles são bem mais comuns em criança realmente o IAP1 até em muito mais jovens e o Rela um pouquinho mais criança um pouquinho mais velha antes a gente achava que todos esses pacientes tinham que fazer radioterapia pelo comportamento eles são muito raros eu acho que tem muito pouco caso ainda até relatado em literatura para você somar e dar um consenso geral tem um trabalho bem interessante eu levei em uma aula que eu dei na pós-graduação de neurônico do Sírio na qual eles subdividiam alguns grupos de ependimoma e eles conseguiam caracterizar o Rela eles sempre pesquisam Rela e IAP1 nesses pacientes com lesão supertentorial já sabendo da frequência de mutação teve um subgrupo que foi optado por poupar a radioterapia que teve comportamento bom então vem se colocando em questão até mesmo se todo Rela Fusion ou se IAP1 são sempre muito agressivos ou não o IAP1 a gente já sabe que é menos que o Rela mas até mesmo o Rela Fusion vem sendo questionado eu acho que tem casos que a gente pode realmente considerar como é que foi a ressecção como é que é o padrão molecular de uma forma geral ter o bom senso como você bem falou talvez a gente venha a ter mais informações moleculares esse estudo saiu na JCO não lembro agora mas se eu não me engano foram 17 pacientes no braço que foi estudado não ter terapia adjuvante após a ressecção neurocirúrgica é muito complexo né Gabriel e a gente por imagem igual eu estou mostrando para vocês vários exemplos vários casos a gente não consegue avançar muito nesse sentido a gente tem que entender os grupos e estreitar os diferenciais uma coisa que eu tenho observado também eu até queria compartilhar isso com vocês é que diferente dos tumores de adulto quando a gente vai fazer esses controles por imagem o perfil molecular costuma chegar para nós assim o IDH o MGMT agora quando a gente vai controlar um meduloblastoma um ependimoma em geral essas informações genéticas moleculares elas não chegam para a gente que vai laudar o exame eu entendo a dificuldade que eu acho que todos tem de conseguir tudo isso completo nos tumores que a gente acompanha mas sempre que for possível vocês colocarem essas informações para nós também o máximo quando a gente for laudar esses controles para a gente também ir fazendo o banco de dados e ir aprendendo e aí nos próximos que a gente for laudando semelhante a gente ter essa bagagem para ir já adquirindo isso nos próximos entende mas eu sei também que isso deve ser uma dificuldade de todo mundo que lida com esses casos eu queria só acrescentar porque o Gabriel eu estou vendo que ele é expert em pediatria eu queria só corroborar falando que é isso mesmo nos ependimomas supratentoriais a gente geralmente observa mesmo que seja ela não é porque não são todos ruins não são todos ruins o IAP a conduta é somente cirúrgica cirurgia e geralmente aparece em crianças menorzinhas abaixo de 3 anos abaixo de 4 anos são pequenininhas ou começa a aparecer em crianças maiores e geralmente a gente observa e a conduta é cirúrgica acho bom até porque aqui tem oncologista tem radiologista a gente vai disseminando até para a gente não agredir quando não precisa uma faixa etária que precisa proteger a massa encefálica porque mais tarde vai ter várias intercorrências a gente pede que se tire tudo a resposta quimio a gente sabe que não é boa não é pendimoma a gente investe em cirurgia e se precisar até fazemos quimio até mas não é a melhor resposta é só isso que eu queria acessar Joia obrigado doutora Nájula Gabriel obrigado gente então aqui então aqui eu estava falando que a gente não consegue diferenciar entre o Hela e o IAP com a positividade para a fusão o que os artigos trazem é que às vezes é uma tendência de que o IAP seja menos infiltrativo e tenha mais uma localização periventricular justa e pendimária mas a gente encontra isso também nos outros então realmente eu acho que por imagem é muito difícil essa distinção e aí a gente tem os subgrupos da fossa posterior que é do tipo A uma faixa etária menor em geral mais paramidiana é mais lateralizado com o prognóstico pior mas é a maioria dos casos e a gente tem o tipo B que são esses tumores mais de linha média e com prognóstico um pouco mais favorável em relação aos do tipo A mas é só uma tendência de por imagem a gente distingui-los entre os mais periféricos ou paramidianos tipo A e na linha média do tipo B e muita coisa também a gente está estudando e vendo em relação aos gliomas difusos da linha média eu recentemente li em relação aos tumores pediátricos eu sei que o Gabriel também fez uma revisão bem recente em relação aos tumores de mutação das histonas os tumores de adulto que ele vai até falar na aula dele da ASCO em termos de tumores pediátricos quando pensar na mutação das histonas tumores principalmente de linha média e aí eu falei pra vocês que é tálamo tronco sobretudo base pontina verme cerebelar e medula espinhal principalmente cervical uma pergunta que às vezes a gente escuta como que eu diferencio um que é histona mutado e um que não é resposta não diferencia não tem nenhum critério de imagem pra você diferenciar isso se realça ou não se tem sangue ou não se é quente ou não é e localização tá bom a gente tem inclusive essa mutação em outros tumores que não é o glioma difuso de linha média não é exclusivo desses aqui né esse é um exemplo que a gente teve recente um paciente masculino de 6 anos com crise convulsiva disfagia abismo convergente à direita e uma hemiparesia à esquerda com uma lesão expansiva infiltrativa na base pontina principalmente do lado direito não realçava e o diagnóstico foi não do H3K27M mas do K28 e aí pra a gente começa a confundir uma sopa de letrinhas como é que a gente tem um entendimento disso de novo por imagem não tem como a gente fazer essa distinção mas o que esse artigo inclusive falou a respeito desses H3K28 é que os trabalhos iniciais eles desconsideravam a primeira metionina pois ela é clivada no período pós-tradução precoce e portanto talvez alguns não detectaram essa mutação do K28 então veja é muito mais complexo do que a gente tentar acertar por imagem ou não qual subtipo é se é mutado ou não esse é um outro também em relação a estona 3.3 Leonardo Oi Oi Desculpa, aqui é Vitor eu sou neuropatologista tudo bem? Tudo bem, Vitor? Tudo bom Desculpa fazer a interrupção só gostaria de pontuar um elemento que falou no começo da apresentação te agradeço por favor algo que você falou concordo plenamente que a necessidade de integração entre os patologistas os radiologistas cada um fazendo avaliação morfológica dentro daquilo que tem mais expertise e depois integrando os dados com o melhor cuidado do paciente eu gostaria de destacar que o Simpact2 que é uma complementação feita com a aplicação da MS 2016 ela coloca alguns critérios bem definidos para o diagnóstico da entidade grima difuso de linha média com a mutação da estona K27M e uma delas é radiológica que é a localização da lesão como você muito bem pontuou os outros dois elementos seriam padrão de crescimento que seria o padrão de crescimento infiltrativo para diferenciar das lesões de padrão mais expansivo como os ependimomas as expulsões pelo síntese porque eles podem ter a mutação da estona K27M mas o significado dessa mutação das entidades ainda é alvo de debate e a mutação da estona K27M que em alguns elementos da literatura como você escreveu é escrita como da estona K28 dependendo de como você conta os códons do gene da estona mas é importante diferenciar K27 e K28M é uma coisa G34V é outra que tem a ver com outro grupo de tumores como você muito bem descreveu Jóia obrigado eu fiz questão de falar desse exemplo porque vocês imaginam o entendimento que a gente tem disso aqui é extremamente limitado e perto do que vocês tem como patologista e eu falei como é que eu vou explicar isso para eles sem deixar esse slide com tanto de escrito aqui que eu nem gosto de slide que tem escrito mas eu não consigo explicar de outra forma senão e ainda bem que você me ajudou como é que a gente tende a diferenciar isso um com o outro a mensagem que eu quis passar é que a gente tem a partir da idade e da localização a gente presume que tem a mutação da estona e aí a gente sabe que pela localização o mais comum é o H3K27M mas que existem outras e que a gente não tem como diferenciar isso por imagem a não ser essa que você acabou de falar que é quando a gente vê um tumor supratentorial também com aspecto agressivo em que a mutação é outra é do H3.3 G34RV que é também uma mutação das estonas mas que é fora da linha média vamos dizer assim e é uma lesão supratentorial pacientes mais velhos um pouco e em geral o prognóstico não é tão ruim quanto o das outras estonas que eu acabei de falar certo? se eu estiver falando alguma coisa errada por favor me corrija hein pessoal não, tá perfeito Léo é impressionante como você consegue entrar nesse conhecimento molecular porque você não tem ideia de quanto que a gente sofre pra tentar aprender essa informação e tentar fazer uma associação com a clínica e com o tratamento além de tudo tem outro tumor que talvez vá ser reconhecido não sei se o Vitor até pode me ajudar depois mas é o glioma hemisférico o glioblastoma hemisférico com perfil de mutação F3, T3 parece que ele tem um comportamento melhor do que o IDH mutado até mas ele ainda foi identificado em grandes coortes eles identificam cerca de 7 a 8% dessa coorte quando tendo esse perfil mutacional F3, T3 talvez ainda também tenha esse caso que possa ser discutido porque também eles tem um componente de imagem diferente parece que a radiômica desse tumor é diferente é um artigo que saiu recentemente foi aprovado agora como Advanced Articles na Neuro Oncology e quem sabe a gente ainda tenha notícias também desse tipo eu acho que de glioblastoma a gente vai ter mais de 10 tipos facilmente 10, 20 tipos facilmente daqui a pouco vai virar que nem distrofia muscular doenças genéticas de uma forma geral vai ficar bem complicado a coisa isso sem comentar perdão isso sem comentar que existe a propriedade posição de que alguns tumores que a gente hoje chama de glioblastoma não sejam mais chamados assim se eles chamam de adultos os glioblastomas e DH mutados que vai gerar problema pra gente da patologia por isso que é tão complicado né Vitor não consegue mais um termo que existe desde 28 eu queria também acrescentar que realmente nós temos que trocar alguns nomes já que o Vitor é o neuropatologista os glioblastomas congênitos no primeiro ano abaixo de um ano de idade são totalmente distintos distintos inclusive de erro molecular que tem genes de infusão o N-Track o AUK o MET e o ROIS1 e eles são a maioria deles de bom prognóstico a gente espera que em 5 anos 60% deles estejam vivos se você for ver a curva agora que o grande problema desses glioblastomas congênitos é a dimensão eles são enormes eles geralmente pegam metade de um cérebro e são sangrantes eu já recebi criança com 2 terços do cérebro comprometido e ela tinha um gene de fusão MET e a criança está muitíssimo bem com sequela mas bem então a gente precisa ver com outros olhos e investir muito nessas crianças inclusive em terapia alvo que recentemente teve até um meeting sobre larotrectinib que inibe o AUK mas tem outros inibidores tem de AUK de MET de ROIS que tem aí na literatura são genes de fusão e esses são geralmente esses são os erros simples únicos pode ter um KI-67 assusta porque tem um KI-67-50 pode ter um P53 também bastante positivo sendo que não interfere como fator prognóstico e eles são um GBM do bem dizem até que pode ser chamado de um pilocítico metido na besta assim que falam nas reuniões mais informais então é só para acrescentar isso muito obrigado eu lembro de uma reunião que eu fui no GRAAC com a senhora com o doutor Sérgio Cavalheiro em que eu acho que vocês mostraram esse caso do GBM congênito era uma lesão enorme e a senhora mostrou o controle com o paciente bem na medida do possível e realmente era um outro tumor um buraco no cérebro uma ausência de massa encefálica e com um prognóstico a criança viva com a sequela neurológica hoje os últimos artigos que saíram agora em abril o que eles estão pedindo é que se realmente use use os inibidores porque os inibidores a maioria não todos respondem muito bem imagine você ter um sonho de ter uma criança que chega para você com um mês dois meses com um tumor gigante e que você possa usar um inibidor de um gene de fusão esse tumor vira uma bolinha de dois três centímetros e o neurocirurgião vai lá e tira olha a perspectiva da sequela neurológica geralmente essas crianças com grandes tumores a gente vai duas a três vezes para tirar toda a lesão quando não falece no ato cirúrgico porque a gente troca duas a três olemias de tão sangrante que a maioria deles são Obrigado Eu acho que é importante também falar nessa questão do KI-67 porque esses tumores benignos tipo o filocítico ou esse mesmo de IBM da criança eles não são infiltrativos então praticamente você está medindo o KI do tumor e outra coisa é que eles têm grande proliferação mas têm grande índice de apoptose também essa é a diferença entre eles e os outros uma apoptose alta também no final o crescimento não é tão importante não tão determinado pelo KI porque eles têm grande proliferação mas grande apoptose Certo Obrigado para a sua ali também Vamos prosseguir então pessoal Então esse é outro exemplo desse mesmo tumor dado das estônios que a gente está falando hemisférico de novo lesões grandes expansiva infiltrativa já com disseminação colina bem alta e restrição à difusão então lembrar dessa mutação H3.3 G34 desses tumores subatentoriais que é o resuminho do que a gente já falou então o que que fica talvez para a gente memorizar isso de uma forma prática é a gente saber conhecer essa mutação das estonas mas que eu tenho vários subtipos e a depender da localização um subtipo mais específico então principalmente na base da ponte que é aquele que antigamente a gente chamava tumor de um glioma infiltrativo difuso da ponte que é agora esse das estonas com H3K27N e esse subatentorial que é o G34RV com prognóstico não tão ruim Em relação aos tumores desmoplásicos infantis também costumam ser lesões bem grandes heterogêneas podem ter calcificação o sinal em T2 costuma ser baixo ou intermediário o que ajuda a gente a diferenciar de outras lesões e podem também restringir a difusão lembrar que a gente não consegue diferenciar se é um astrocitoma ou se é um ganglio glioma só pelo aspecto de imagem aqui na ressonância a dica em geral são tumores grandes podem ser sólidos císticos com idade menor do que 2 anos e em geral a porção sólida quando ela lê o livro ela é voltada para dura pode ter uma base dural geralmente ajuda também a diferenciar tá bom o xantuácio pleomórfico da mesma forma aqui em crianças mais velhas também podem restringir ou não principalmente se for anaplásico lembrar da correlação com o BRAF V600Z de 40 até 80% e a gente também não consegue diferenciar eles só por imagem nos outros grupos que a gente já viu a gente vai entrar num tópico agora que eu chamei de padrões que o que eu quis dizer com isso quando vocês virem este padrão vocês imediatamente vão lembrar de tal entidade sem pensar muito e aí é da entidade específica mesmo vocês vão ver que a imagem nesses casos de padrões ajuda bastante então vocês viram um padrão vocês vão imediatamente identificar que aquele padrão se correlaciona a tal lesão esse é um paciente masculino de 4 anos com esse grande comprometimento pial subpial supra e infratentorial com lesões com impersonal principalmente na sequência FLARE no T2 fica bem bonito fica parecendo um monte de caixinho de uva com muita ventricomegalia infiltração cortical talâmicas principalmente cerebelar e tronco cerebral com bastante realce inclusive ependimário leptomeningeo e a gente também tem comprometimento extenso do neuroeixo e percebam que as lesões elas não são só leptomeningeas ou piais a gente tem lesões subpiais e também lesões intraxiais mais profundas tá então quando vocês virem esse padrão é o tumor glioneuronal leptomeningeo difuso mas que às vezes ele não é difuso e às vezes ele pode inclusive não ser leptomeningeo como o nome da entidade diz tá em geral são células gliais monomórficas que se assemelham a um oligodendroglioma a gente antigamente chamava isso de oligodendrogliomatose podem ter expressão da sinato do olig 2 e do S100 fusões birrápidas lesões 1P ou 19Q então vejo aqui exemplos do aspecto imunostoquímico e também nas peças macroscópicas em que eu tenho essas lesões piais e subpiais mas também tenho lesões profundas e elas podem inclusive comprometer a medula alguns exemplos inclusive dessa entidade em que só tem tumor intraxial medular geralmente na região do cone sem muito comprometimento leptomíngio difuso tá bom então o nome da entidade é esse mas se atentem que às vezes pode não ser difuso e não ser leptomíngio tá bom mas o padrão ele é bem reconhecível é essa mensagem que eu queria passar pra vocês aqui um outro exemplo de tumor intramedular dessa entidade esse é um outro exemplo paciente de 8 anos com TCE fez o exame tinha essa lesão hipodensa subcortical no lobo parietal esquerdo comprometendo aqui a região do precuno da substância branca peritrigonal não são lesões císticas porque apesar de elas terem alto sinal entre 2 e flare quando eu faço a sequência fiesta o sinal é intermediário então são lesões micronodulares agrupadas tá aqui um outro exemplo também na mesma entidade lesões microagrupadas com fluentes subcorticais com extensão a camada mais profunda do córtex em geral não tem muito efeito expansivo podem brilhar na sequência de fusão mas não restringem não realçam e aqui é o aspecto também na sequência flare volumétrica e num flare 3D que a gente fez só pra dar uma visão mais panorâmica tridimensional dessa lesão que é o que a gente conhece como tumor glioneuronal multinudular vacuolar veja o que interessante até um mês atrás eu tinha montado esse slide e aí depois quando a gente foi ler e o Silmar o nosso fellow apresentou a tendência nova de classificação do SYNTECH Now eu tive que mudar o slide porque o entendimento parece que mudou um pouco a gente inclusive colocava no laudo antes que a nossa interpretação era de que isso fosse mais uma lesão displássica ou microamartomatosa do que uma neoplasia verdadeira mas a tendência agora mudou um pouco e vocês vão ver no próximo slide geralmente são células neuronais e gliais vacuolizadas igual eu falei pra vocês dispersas na camada cortical mais profunda ou na substância branca subcortical e era considerado uma lesão não mitóquina uma dentotiligion em geral os pacientes são assintomáticos alguns casos na literatura vem associado a cefaleia ou convulsão mas na grande maioria das vezes os casos que a gente vê são achados de exame em paciente assintomático mas agora com a tendência do SYNTECH Now é que a gente considere isso de novo como sim um tumor dentro dessa categoria de tumores neuronais e neurogliais mistos uma vez que essas alterações abrigam lesões genéticas clonais o que favorece portanto uma origem neoplástica e não mal formativa displástica ou amartomatosa que era uma tendência que a gente vinha adotando nas nossas discussões e nos nossos relatórios aqui um grupo de lesão estranha veja um paciente feminino de 16 anos com cefaleia vômitos hipertensão intracraniana lesões nos átrios dos ventrículos junto ao glomus com calcificação bem grande maior do lado direito com sinal baixo na sequência T2 calcificação hemorragia não restringir a difusão e com muito realce muito realce quando a gente fazia as técnicas avançadas a lesão bastante quente nesse contexto é difícil um pouco essa interpretação porque lesões relacionadas ao plexicoróide elas costumam ser quente já que não tem barreira hematoencefálica mas chamava a atenção que era muito quente além disso o pico de colina bem estourado denotando muita quebra de membrana e alto turnover celular era difícil encaixar essa paciente numa lesão geralmente carcinomas ou papilomas de plexicoróide não costumam ser bilaterais o que já dificultava um pouco pra gente e essa paciente tinha um histórico de que há 14 anos atrás ela tinha puberdade precoce com virilização vejam aqui o padrão de pilificação que ela tinha na região abdominal e aqui a cicatriz da cirurgia tinha um tumor na região suprarenal na glândula suprarenal direita que foi abordado e a histologia desse tumor foi uma lesão adrenocortical além disso ela tinha história familiar de neoplasias e as lesões do encéfalo que vocês viram eram carcinomas de plexicoróide num contexto de paciente com síndrome de Lifraumene com mutação do P53 então aqui é um caso da literatura com essa mesma entidade do nosso paciente uma lesão suprarenal do tipo adrenocortical que também faz carcinoma de plexicoróide aqui são vários outros casos da literatura alguns unem outros bilaterais e crianças até 50% dessas crianças que tem o carcinoma de plexicoróide podem ter a mutação do TP53 e abrir lesões neoplásticas em outros órgãos como foi o caso esse outro uma lesão profunda um paciente um pouco mais velho mas eu quis incluir aqui porque eu acho que faz parte da nossa discussão uma lesão talâmica mais do lado esquerdo com bastante com bastante realce e aí é um é um pilocítico é um glioma difuso da linha média com mutação das estonas e vejam o diagnóstico desse caso foi um astrostoma subependimário de células gigantes um cega totalmente mosca branca porque é extremamente incomum a gente ter esse diagnóstico em paciente que não tem complexo esclerose tuberosa mas é uma lesão estranha então eu quero mostrar pra vocês a angústia que às vezes a gente passa e a limitação que a gente tem nos exames de imagem pra dar esses diagnósticos aqui um outro caso de cega não sindrômico às vezes esses pacientes eles compartilham mutações nos genes testes 1 e 2 seria uma forma frustra do complexo esclerose tuberosa isso não é muito bem entendido ainda e um outro caso um paciente feminino com essa lesão medular extensa infiltrativa estendendo até a região do bulbo e da ponte e uma região mais focal mais bem delimitada com bastante hemorragia principalmente no polo inferior da lesão lembrando o sinal do cap que a gente fala em radiologia com bastante realce quando a gente vê uma lesão medular mais circunscrita com sangue nos bordos e realce mais bem definido a gente tende a pensar que é um ependimoma mas vejam estava um caso estranho praticamente uma lesão holocorde muito infiltrativa o que às vezes puxa mais para um lado de astrocitoma e era um paciente que veio com diagnóstico de astrocitoma pilocítico e esse paciente tinha neurofibromatose do tipo 1 então muitas vezes por que eu estou mostrando algumas lesões entre aspas estranhas para vocês por imagem talvez a gente vá por um lado mas o entendimento genético e sindrômico ou uma facomatose conhecida pode ajudar a gente a pensar de outra forma e a gente tem que tentar encaixar isso tudo no mesmo contexto ainda falando em NF1 a gente sempre aprende que os tumores relacionados tendem a ter um melhor prognóstico às vezes até envoluem de forma espontânea e esse é um artigo recente da JMR mostrando que nem sempre isso acontece esses pacientes também podem ter lesões de alto grau em que por imagem também é muito difícil eu diferenciar o que é um pelocítico o que é um astroestoma difuso um tumor um glioma difuso de linha média enfim outras entidades talvez uma sequência que ajude a sequência de fusão nesses casos aqui com restrição a difusão eu tendo a pensar num diagnóstico com um prognóstico um pouco pior vejam esse era um astroestoma pilocítico e esses outros bastante semelhantes eram gliomas difusos de linha média e xantroestoma anaplásico vejam a dificuldade que é pra nós poder chegar nesse diagnóstico final muitas vezes são lesões ovaladas com impersonal em T2 e flare com realce heterogêneo e fica muito sobreponível um aspecto de imagem com o outro esse é um outro caso estranho de uma lesão que lembra aquele mismatch T2 flare ou seja a maior parte da lesão suprime o sinal no flare só fica com uma rima de impersonal com uma distribuição peculiar ela está centrada aqui no septo pelú no giro do síngulo contorna aqui a área septo pré-óptica aqui no T2 no flare como vocês estão vendo facilita a difusão e não realça e na histologia tem células que se assemelham a um oligodendroglioma com uma matriz mixoide e vários artigos trazem essa lesão como um dinete septal ou um dinete de septo pelústico e o Simpectinal trouxe essa entidade como tumor glioneuronal mixoide que a gente acha que é a tendência da gente interpretar e entender esses exames justamente porque a localização é mais periventricular e principalmente no septo pelústico com essa mutação K385L ou I no gene PDGFRA então alguma literatura traz isso como dinete de septo pelústico e talvez a tendência mais atual é a gente considerar isso como um tumor glioneuronal mixoide tá bom pra gente finalizar a gente falou muita coisa pessoal mas eu queria deixar uma mensagem prática da aula a gente expôs várias várias dúvidas tanto nossas de radiologia quanto vocês como clínicos e patologistas e essa discussão ela tem que ser multidisciplinar muitas vezes diferenciar o que é tumor ou não não é tão fácil assim em sendo tumor a gente sempre tentar correlacionar a idade menor que dois anos um pouco mais velho ou adolescentes com a localização compartimento a sequência de fusão ela ajuda bastante a gente podem ver que poucas vezes eu falei em técnicas avançadas nesse contexto aqui que a gente está discutindo elas podem nos ajudar mas não é baseado nelas que a gente vai fazer a interpretação de imagem sempre pessoal neuro radiologista ele tem que ser amigo do neuro patologista e conversar em conjunto todas essas informações que nós discutimos a gente tem que continuar se atualizando em relação ao que sai de genética e molecular quando eu comecei a aula talvez alguns de vocês não estivessem online ainda mas eu disse que eu estava numa sinuca de bico aqui porque eu vou falar eu falei de um assunto em que vários de vocês da audiência sabem muito mais do que eu vocês viram as discussões que a gente teve em relação durante a aula mas a minha missão aqui era tentar passar para vocês como radiologista encara tudo isso e pode tentar ajudar um pouquinho nesse manejo dos pacientes discutindo junto com vocês sempre caso a caso tá bom mais uma vez muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês espero ter ajudado um pouquinho nesse entendimento em relação a tumores pediátricos de novo Gabriel muito obrigado pelo convite meu amigo Leonardo você ajudou muito excelente aula excelente parabéns Leonardo você é o máximo só mais dúvidas né doutora não parabéns você conseguiu falar de todos os tumores pediátricos com uma gabardia assim um jeito maravilhoso não é só entendendo muito para poder falar desse jeito gostei muito aprendi muito hoje parabéns eu que aprendo aqui sempre com vocês e a gente é um isso aqui na ajuda dos pacientes obrigado a todos Gabriel obrigado de novo pelo convite estou à disposição de todo mundo para alguma dúvida Léo vou passar a primeira palavra para o doutor Adrialdo para ele fazer essa consideração e depois também quero parabenizar falando algumas coisas específicas professor doutora Suzana também acho que você está com o microfone desligado professor pronto primeira coisa Léo parabéns você tem se superado a sua outra aula foi excelente essa de hoje foi então muito 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 boa te agradeço imensamente só um comentário rápido sobre a taurina quando foi porque os trabalhos iniciais para tentar balizar essa curva e colocar citando a taurina como um possível marcador de medula eles são do começo dos anos 2000 acho que 2004 primeiro trabalho e de fato de lá para cá embora ainda tenha gente que fale isso nunca se fez direcionando para os subgrupos então aquela pergunta da Sueli de fato não há uma especificação na literatura se há diferença de taurina em relação aos vários subgrupos de medula serviria muito mais para você diferenciar por exemplo um medulo de um astrocitoma pilocítico eventualmente então foi mais nesse sentido que se pesquisou isso daí isso da questão da taurina eu quero agradecer também a presença da doutora Najla eu acho que foi muito bom ter no grupo hoje a doutora Najla participando fico convido com a senhora a gente faz essa reunião semanalmente às terças então sempre que a senhora puder participar vai ser excelente acho que só aumenta o nível da nossa discussão então muito obrigado Léo mais uma vez foi espetacular agora eu passo para o Galo eu só agradeço também vocês eu sou muito feliz de poder fazer parte do grupo e sentir vocês como amigos não só como colegas de trabalho que eu admiro e sei da competência técnica mas eu acho que isso que a gente faz faz toda a diferença de ter um grupo unido que se ajuda o senhor Gabriel a doutora Najla a doutora Suzana não sei se está online também sem palavras assim a gente só só cresce só aprende com isso os pacientes só ganham muito obrigado mesmo Léo até queria pontuar eu gostei muito daquele início quando você falou da participação da neuroradiologia com a neuropatologia até a gente teve vários exemplos hoje que o Vitor pôde dar a opinião dele e ver como isso acrescenta e como o neuropatologista tem um conhecimento invejável sobre todos esses tumores que nós tentamos aprender o que eu acho interessante dessa reunião eu acho que antes de mim doutora Suzana em primeiro lugar doutora Adrialdo doutora Najla criaram um ambiente multiprofissional que eu não teria a menor capacidade de sair sabendo o que eu sei ou conseguindo até mesmo atender um paciente se eles não tivessem criado esse grupo então eu acho que ninguém consegue tratar neurooncologia seja na pediatria ou no paciente adulto se você não tiver apoio de outras pessoas de outras áreas inclusive segundo opiniões da sua mesma área eu acho que no final a gente tem que lembrar que toda essa ciência que a gente faz infelizmente no momento muito a gente não consegue entregar de sobrevida para o glioblastoma graças a Deus na criança como a doutora Najla mostrou elas estão tendo um desfecho melhor eu acho que isso é um motivo de alegria muito grande mas tudo no final 100% se resume a um paciente uma família sentada na sua frente que você vai ter que dar um caminho das pedras esse caminho tem que ser o melhor possível e você vai ter mais segurança se tiver mais gente comentando e opinando e pesquisando então eu acho que quanto mais dúvidas e hipóteses diagnósticas você tem lembrando da humildade que a gente não conhece tudo e que toda semana temos novas informações a gente tem que esperar análises moleculares inclusive a gente tem que fazer diagnósticos retrospectivos porque a gente não consegue prever o comportamento tumoral muitas vezes então eu acho que unir um grupo grande de várias disciplinas e também da sua própria disciplina para opinar e trocar figurinha eu acho que faz toda a diferença para o paciente a gente aprende eu acho que isso supri nossa nossa dúvida nossa curiosidade científica nosso vou dizer ego porque isso é verdade mas se no final o paciente sair melhor e o paciente tirar um desfecho mais adequado eu acho que essa é a resposta final que o médico deveria se sentir mais satisfeito então acho que isso que você pontua é verdade então olha como o radiologista que não está muitas vezes não está na frente do paciente tirando acho que o que faz mais ultrassom eu imagino como vocês também mudam o paciente então os nossos pacientes vão melhor ou pior ou também a depender do radiologista então como não ter o radiologista por perto ou um patologista ou um radioterapeuta ou oncologista clínico e eu posso citar mais 10 12 áreas diferentes então muito obrigado pela participação eu fico impressionado e até estimulado a estudar cada vez mais como você consegue entrar em diversas patologias tumorais de uma vez só em pouco tempo e ser conciso e trazer a informação resumida eu acho que isso é uma característica individual sua e por isso a gente faz tanta questão de ter você aqui falando eu acho que você acrescenta muito até para todos que não estão em São Paulo nessa bolha que você falou eu sou do Mato Grosso nós temos uma dificuldade grande de fazer uniões em outros estados a concorrência em São Paulo a concorrência é grande mas é muito difícil você se separar e não ter grupos em outros estados às vezes não então a gente não pode trabalhar sozinho eu acho que em nenhuma área da medicina então parabéns por essa informação que você traz e novamente parabéns e você pode ficar orgulhoso dessa aula que você deu acho que ela foi impressionante eu que agradeço pessoal a todo mundo obrigado mesmo sempre mais alguém tem alguma pergunta ou gostaria de colocar alguma coisa para o Leonardo doutora Adrial doutora Suzana Sueli Najla alguém gostaria eu cheguei atrasada infelizmente desculpe porque eu fui resolver um problema uma urgência de uma paciente e cheguei só para o finzinho queria pedir se vocês depois pudessem compartilhar o vídeo as aulas do Léo são sempre excelentes e a gente sempre aprende muito e fico super feliz de ver que todo mundo unido consegue fazer a neurooncologia ficar menos pesada e menos difícil a gente precisa um do outro para trabalhar e isso é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos pacientes e por nós mesmos parabéns para todos parabéns pela aula do Léo e continuem sempre nesse caminho bom obrigado doutora Suzana doutora Suzana é a minha mãe eu considero ela uma mãe né doutora eu tenho vários filhos graças a Deus cada um que me dá mais orgulho jamais eu teria filhos bons assim de mim mesma mas é muito bom e o que o o Gabriel falou né que o bacana é que você está disponibilizando um serviço que você dá opinião para a gente de fora então é muito bacana quem precisar o Léo tem salvado muitos pacientes e muitas pessoas que estão aí à distância e que conseguem discutir com ele ele revê os exames é um serviço bem bacana isso é muito útil para o Brasil né obrigado professor Adrialdo você gostaria de ter a honra de encerrar a aula olha considerando o alto nível dessa aula isso é uma honra significativa mas enfim eu agradeço a todo mundo pela participação por ter disponibilizado um tempo para ficar só um comentário rápido achei interessante das pessoas que estão assistindo tem gente até de outros estados de Fortaleza eu quero agradecer então esse pessoal que vem e começa a ajudar a difundir a ideia desse grupo dessa reunião agradecer mais uma vez ao Léo agradecer a doutora Suzana que o Léo já falou ela que começou então tudo que a gente faz hoje é só dar continuidade ao que ela nos ensinou então acho que é sempre bom nunca vou deixar de reconhecer isso e só para avisar que na semana que vem eu devo apresentar uma reunião e vou comentar um pouco sobre a última atualização do Impact fica combinado no mesmo horário na semana que vem agradeço a todos pela atenção pela disponibilidade e uma boa semana para todo mundo obrigado